Quem vai impedir o meu amor Ninguém vai impedir de eu te adorar Porque eu canto para ti Senhor, pra ti Senhor Eu nasci pra te louvar, porém pessoas querem me impedir Jogam pedras em mim e dizem que eu não vou conseguir Mas é engano Deus falou comigo, eu vou exaltar Eu vou glorificar o seu nome pra onde eu fui Foi ele quem me escolheu Foi ele quem me ouviu E é pra ele o meu amor Ninguém vai impedir o meu cantar Ninguém vai conseguir me parar Pois quem me escolheu foi meu ter Se pessoas me matarem contra mim Eles não vão conseguir Eles vão me ver cantar Pois o amor que sai do coração Eu entrego a Deus em adoração Ele rompe barreiras E Deus manda a resposta para os filhos seus Se a bênção determina para quem o louvou Eu não me calarei, cantarei para o meu Deus Quem vai impedir o meu louvor Quem vai impedir de eu te adorar Porque eu canto para ti, Senhor Pra ti, Senhor Eu nasci pra te louvar Porém pessoas querem me impedir Jogam pedras em mim E dizem que eu não vou conseguir Mas é engano Deus falou comigo Eu vou exaltar Eu vou glorificar o seu nome Pra onde eu for Foi ele quem me impedir Foi ele quem me impedir E é pra ele o meu corpo Ninguém vai impedir o meu cantar Ninguém vai conseguir me parar Pois quem me escolheu foi meu Deus Se pessoas levantarem contra mim Eles não vão conseguir Eles vão me ver cantar Pois o louvor que sai do coração Eu entrego a Deus em adoração Ele rompe barreiras E Deus manda a resposta E Deus manda a resposta para os seus Se a bênção determinar Se a bênção determina para quem o louvou Eu não me calarei Cantarei para o meu Deus E Deus manda a resposta 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 E Deus manda a resposta